Dona de tudo que pertenceu a Marisol. Exatamente, Sandro. E não é só isso. A Vanessa quer colocar a Marisol na rua. O que? Teu pai pode ter roubado a Marisol. Mas você não vai continuar com as canalices dele, não. Você nunca vai conseguir tirar a Marisol daquela casa. Claro que vou. Marisol vai ficar no olho da rua. Como é que você pode ser assim, menina? Quando você tira tanta perversidade? Comigo e com a Mimi, você não precisa se preocupar, não. A gente vai achar outro cortiço. Mas que cortiço, Dona Margarida? Aquele que a gente morava foi até demolido. A gente vai pra outro que não falta é cortiço. Tem tanto por aí. Por que vocês não alugam o apartamento? O lugar? Nossa, mas o preço do alugado é pela hora da morte. Com que dinheiro? Dona Margarida tá certa. A gente vai alugar um quarto no cortiço. Eu vou arrumar um serviço. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Não importa. Não importa que eu trabalhe de empregado, de faxineira. O importante é ganhar a vida honesta pra mim. Eu vou pra Minas. Pra casa da minha irmã e da Alina. Eu volto quando você me chamar. Obrigada, Dona. Pode ter certeza que eu vou te chamar. Eu sei que... Eu sei que eu e o Rodrigo, a gente vai superar isso. Eu tenho certeza disso. Oh, Cássio. Obrigada. A senhora não tem que me agradecer, Dona Marisol. Sou eu que tenho. A senhora sempre foi uma excelente patroa. Escuta, por que você andou no cortiço onde o tio morava? Talvez lá tenha um quarto pra alugar. Nós vamos. Parece ser o cortiço bem humilde, mas alegre. E era o cortiço onde o meu filho cresceu. Você não vai tirar nada da Marisol, entendeu? Você não vai tirar. Solta! Mas o que é que está acontecendo aqui? Pode ir visando pra Marisol ou pra mim procurando outra casa pra morar. Porque quando for comprovado que eu sou filha do Diego, eu vou tomar posse da minha herança e vou fazer valer todos os meus cheios. Presta mesmo, né, Vanessa? Você é a pessoa mais baixa que eu conheço. Eu te odeio, Rodrigo. Eu te odeio! O João amei esse homem. Agora eu odeio. Deio. Deio. Veja só. A dona Romualdo parecia ser tão certinha, né? É uma descarada, tia Tomás. Ela se jogando pra cima daquele rapaz. A minha idade vai ser mãe. E cadê a minha Ioli, o chupacabro e o Toninho? Você viu, Gelatino? Eu não! Qual foi, Ioli? Que cara é essa? Tá curtindo, não? Ô, no meu estorotel, qual foi? Ó, umas férias dessas de novo é meio difícil da gente tirar, hein? Pelo visto, a Ioli tá pensando no meu amigo Gil. Eu não consigo parar de pensar nele. Se ele estivesse aqui, ele estaria se divertindo junto com a gente. Bem, obrigado, Sandra. Eu é que agradeço a sua visita. E olha, não deixe de aparecer que a casa é sempre sua. Tá bem. Tchau. Sandra, minha querida, desculpe, mas eu não pude deixar de ouvir o que seu amigo Dr. Raul acabou de dizer. Quer dizer que a Vanessa vai colocar Marisol na rua? É duro reconhecer, mas a Vanessa herdou a canalice do pai. Bom, mas então chegou a sua vez. Como assim, Amparo? Sandra, seu apartamento é muito grande, tem vários quartos. Por que que você não convida o Rodrigo e a Marisol para passarem os dias aqui até eles encontrarem um lugar para ficar? E para que isso? Para você ficar mais perto do Rodrigo, para poder seduzi-lo e tirá-lo da Marisol. Tive uma discussão séria com a Vanessa. Ela vai mesmo nos tirar daqui. Eu já esperava por isso. Estou fazendo as malas. A gente não pode aceitar isso. Rodrigo, vamos embora logo dessa casa. Eu não vou suportar ver a Vanessa me expulsando dessa casa. Eu já conversei com a Cássia, eu conversei com a Dolores, com o Juliano. Eles sempre foram meus amigos. Eles entenderam. A Mimi e a Dona Margarida vão tentar achar um quarto no cortiço onde o Gil morava. Tá bom. Hoje mesmo a gente vai para um hotel. E então, você não achou uma ótima ideia? O Rodrigo aqui vai ficar mais pertinho de você. E a Marisol, aqui também, vai acabar vendo vocês dois juntos. E aí, Amparo, eu reconheço que você é muito esperta. Você não esquece nenhum detalhe. E então, vai chamar os dois para virem morar aqui? Bom, eu vou chamar o Rodrigo e a Marisol para morarem aqui, mas eu não vou fazer isso para reconquistar. Então, por quê? Eu vou separar o Rodrigo da Marisol, mas não para ele ficar comigo. Eu vou separar o Rodrigo da Marisol para ele ficar com a minha filha, Vanessa. Eu vou separar o Rodrigo. Eu vou deixar o Rodrigo da Marisol para healthcare. Eu vou separar o Rodrigo da Marisol